Para usar a ferramenta conforme, precisa que o Draw On esteja marcado para a Surface, como está selecionado aí no vídeo, aí tem que ver se o objeto que está selecionado aqui em Pique é aquele que vocês querem que a malha fique colada, aqui no caso está tudo certo, é só selecionar a ferramenta conforme e ir passando o mouse sobre a malha, vocês estão vendo que ela vai colando, aderindo a malha que foi modelada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto